Seja pensado no Trésil Ô qual foi o dedo? A C4 ta ai po, ta brincando Que porra é essa aqui? A C4 Arroba cuidado, ai ai c4 a quem explodiu ai louco, explodiu um bagulho tio chamei a policia tio, eu não sei que borra aquela ali mano pô louco, to com medo daquele bagulho ali agora Que porra é essa, mano? O cabaço vai explodir um negócio ali, velho Que porra é aquela ali, mano? É de verdade? Que troço ali, velho? Se fosse de verdade, tinha explodido, né? A polícia tá vindo, a polícia tá vindo, mano Amei a polícia, tio, cara, deve saber, mano Caralho, começamos mais o vídeo com vocês ali, mano Aquela porra daquela C4, velho Cheguei com a minha moto aqui, essa garagem agora A nova garagem que tem, né? Que eles botaram Quem botou aquela parada ali, mano? Foi vocês? Qual foi, mano? Vocês que botaram aquela parada ali no chão? Foi nós, não, os caras da corrida legal aí Botaram ali e já era, mano? É, porque quando os caras passavam aí Era o final da corrida, tá ligado? O bagulho explodia Caralho, tá doido, mano Vai ficar sem exposto essa porra, mano? Tá doido? Ah, é só tomar cuidado, né? Não é cego Não, não é isso não, tio Tem que tirar isso daqui, mano Eu vou dar um tiro naquela porra ali pra explodir logo Dá lá, dá lá, dá Dá um tiro no pedaço Tira aí que eu já vou ficar daqui Acho que daqui pega, mano Se eu der um tiro daqui, pega, velho Daqui pega, mas vai lá Aqui pega, mano Acho que tem que ser lá de cima do prédio Que vocês acham que é lá de cima do melhor, mano? Sobe aqui em cima do prédio aqui, ó É, sobe aqui esse prédio aqui, ó Não, mas vocês vão ficar aqui, porra Se eu vou subir, vocês vão ficar aí, mano Eu vou lá, eu vou chutar aí, né, velho Não, fica suave Faz sua mão, mano Tá doido, tio Você tá dando um soco no vento aí Essa prédio é louca Loucão das ideias Subir aqui no prédio aqui, ó Você dá um tiro, ó Caralho Eles acham que eu vou mesmo, tá ligado? Polícia já tá chegando aí, mano Será que daí é seguro, velho? Essa porra vai derrubar o prédio, não? Eu vou subir ele lá Ah, a polícia ali A polícia chegou, mano Vamos falar com a polícia ali, gente Aí, senhor Cheguei aqui, tava esse troço no chão aí Meu Deus do céu, pelo amor de Deus Ajuda a nós, senhor Sai de perto aí, velho O que que tá acontecendo? A C4 aí, ó Caralho Não, relaxa, calma Pera aí, eu vou analisar ela aqui Meu Deus do céu Pode apontar o dedo pros outros Apontar o dedo, pô Tô falando com a C4 ali, velho Fica apontando o dedo pros outros, caralho Poxi Fica assim pros outros, caralho É retardado, caralho Tô falando com a C4 aqui, porra É outro deitado ali Retardado Isso aqui era o policial que tava falando, mano O cara do narco chegou do meu lado Se nem a polícia sabe o que vai fazer com isso aí, mano Ih, tá caralho Que porra é essa, mano? Nem a polícia sabe que tá vazando O que que eu vou fazer aqui? Isso é fácil, sadão Tá maluco, porra? Uma... Fala aí, mano Fala aí, tio Esses caras tão metendo o louco, mano Para de apontar o dedo, porra Ele tá apontando o dedo, retardado Parece que tá com a arma na mão, caralho Você tá parece que é um doido Que eu não tô fazendo nada Caralho, meu chapéu aqui tá mais estranho O cara vai passar por cima do negócio ali, velho Cuidado Ah, a bomba tá de ativada Tira foto, peraí Fica de lado aí Você tem capacete retardado, senhor Fica de lado aí Caralho Meu Deus do senhor, que cru Fica de lado A moto é sua, meu camarada, ali? Essa aqui é minha Então tira de dentro da garagem aqui Vai pra outra lá, se possível Vai, cabaço Tranquilo Tá falando pra caralho aí, mano A moto sai por aí ou pro outro lado? Eita, porra A cara doida Volta a garagem Eita, mano Eita, filho Que pariu, mano Vai devagar Caralho Meu policial, manda devagar aí Passa pro 5C4, mano Desde quando isso aí tá aí? Eu cheguei Eu vi agora, mas... Mas tá desativado sua praga aí É, o moleque gosta de fingir que tá armado Tá desativado Eu fui lá, dei um toque nela Lá, aconteceu nada É, lógico, tá doido Oiê, lá pra ver se o número tava contando Os números tava parado Se você corta o fio certo ali Mas você já tinha morrido, velho É, então Mas aquele cara pensei que ele ia desarmar ali Mas ele tá só rondando a parada Eu acho que ele não é desarmador não, velho Ele tá chamando alguém Tá só ciscando ali que nem galinha Qual que ia? Ixi, já prendeu o cara Já tirou de lá, mano, velho Meu Deus do céu Já era, velho Caralho, o cara carrega com as mãos pra cima É, bom É, então O cara é mais... Você fica apontando os outros, caralho Parece que tá com uma arma na mão Ué, esse bicho é retardado? Ele vai resolver isso aí Não, é, eu tirei a foto sua, viado Eu vou botar lá no e-mail ali da cidade Meu dedo tá diferente pra você, irmão? Tá estranho Então só esse retardado de capacete aí Tá vendo coisa Que droga o quê, mano? É sério? É sério o quê, Deus? Parece que o moleque pode se ficar armado A gente tá sendo lá O que aconteceu aqui, velho? Que não pode se acionar ali C4, mano Tá vendo ali, ó Desativado ali, ó Caralho Bora jogar um CS, vai Aquela bomba ali tá desativada ali E os caras tá fazendo a maior causa aí C4, você é planejador de bomba, mano? Esse aqui é, esse aqui Deitora O bagulho não tá nem contando ali, parça Ô, mas sabe qual que é o melhor, velho? A BOP em São Paulo, velho A BOP em São Paulo tá muito boa Então, tá piscando verde Ela já tá ativada, ela também tá piscando verde É, tá prendendo, né, mano? O policial de São Paulo tá ensinando a bomba O esquadrão de bomba tá vindo aí, cidadão Corre agora, mano Eu vou deixar essa porra aí, tio Tô vendo, né Eu vou ficar aqui pra ver ninguém desarmar a bomba, não, velho Deixa quieto Só vou indo na outra garagem Pega a minha moto de volta Voltando aqui, mano Voltando aqui é o seguinte, velho É hoje, mano Hoje a gente tem que tentar pegar aquele cara lá, tio Os moleque falou que ia ajudar aí, né Vai, moto Tranca, desgrama Porra Tranquei, tranquei a motinha aqui Safe Olha, cadê isso? Só tem aquele cara ali agora, mano Deixa eu ver se o cara tá aqui O que falou que conhecia os caras Chamando aqui Chamei aquele cara que falou que conhecia os caras aí Do outro cara lá de roxo, mano Ou pegar aquele cara de roxo Ou a gente vai pegar aquele cara que aguentou nós, mano Vou perguntar, tá ligado? Foi muito estranho, velho O cara também tá vindo aí Eu vou esperar ele chegar Acho que ele até chegou ali Acho que eu preciso subir, né Voltando aqui, guys Porra, eu caí do servidor, mano Demorou uns 40 minutos pra voltar Depois daquele negócio, velho Internet, tá ligado? Chega um horário que tá todo mundo usando Eita, porra Isso que era a polícia, velho Deixa eu ver, é os moleque ali que chegaram, mano? Deixa eu ver Opa Ai, eu fui parado ali Tinha umas 3 PTR para nós O total de uns 10 negros ali, né? Caralho E os caras que estavam aqui agora? Tá longe? Eles saíram já Eles ficam esperando tanto Vocês aí que eles saíram É, mano Ué, cola aqui Acho que eles estão aqui, mano Eu vim aqui, sei lá Vê se eles estão na secundária Vê se eles estão na secundária Ah, muda a localização, mano Caralho, a gente tá longe, hein, mano Calmei, primeiramente queria falar com ele ali rapidão, mano Deixa eu ver se ele tá ali Ô, deixa eu te perguntar Ele tá aqui não, ele tá aqui não Não, não, não Não é aqui não É, tinha um cara do seu morro aqui Que falou que sabia daqueles caras lá de roxo, velho Não tá aí não? Deixa eu ver ele aqui Tinha o ensinadinho Ele falou que tinha o contato dos caras aí Então Foi um de nós aqui Só que ele não tá no momento aqui Ah, pode crer Então tá de boa, então Tranquilo, quando eu deixei ele aí Eu falo pra entrar em contato com você De boa, valeu Vamos lá no local que os caras marcaram, mano De boa, de boa Provavelmente a polícia vai querer me parar ali, mano Olha a polícia ali, é sabia Vai querer parar, eu acho Ou não Não sei Tranquilo, até agora Até agora tá de boa Eu acho que eu vou ser parado Vamos ver, ó Sinal verde Ah, porra O bicho passou a mil ali, mano Já passou a mil, eu também vou Ficar parado aqui não, tio Sentar-lhe o pé Vamos lá no local Ficar parado pra dar mole pra vocês, moleque Eita, porra Puta que pariu, véi Porra Desculpa aí, foi... Dá uma desculpa aí, deu um lag mental aqui na... Coitado ali Pode tá retornando lá, a moto foi... Foi lag mental, desculpa mesmo Deixa eu pegar sua moto lá, senhor Pera aí Puta que pariu, não vou falar nada, mano Vamos relevar essa daí, mano Desculpa aí, senhor, mas senhor tá bem? É, tá uma ralada aqui Tá aqui o hospital ali, mas... Quer que eu pague seu tratamento aí? Não, não, tá de boa Vou pra lá agora, mano Beleza Desculpa aí, polícia militar aí Desculpa qualquer coisa, hein Que bom dia Que pariu, mano Não vou falar nada, mano Quer dizer que é lag mental Vamos lá, vamos levar nessa daí Vamos lá Lag mental É isso aí, lag mental Você viu como é que os caras passam? Olha como é que os caras passam Se liguem É o lag mental deles Vamos lá A pista de... Nem 80 os caras passam 200 voando Olha de boa Vamos lá Capotaram o carro Andam igual uns bandos de fila da... Aí dá nisso Aí eu paro ali Sobre tomada batida Você quer ver? Olha só Olha como é que os caras aparecem do nada Aparece um... Parece que é ninja Essas porra, velho Opa Eu tô Opa Diga aí, menino Então, doutor É o seguinte Aqui tem uns barbeiros aí Que botaram com um piloto de polícia Aí... Bateram na traseira da minha moto Eu caí e ralei o braço aqui A perra Relou o bracinho Eu vou passar um meteorite aí, viu Meteorite? Um momento Acho que... Sim Vai ali um pouquinho Vai dar certinho Tranquilo Pô, mas mete o latte de 1880 Ou é o novo? Rapaz É um antigão, viu Que isso, porra Tem que pegar o novo Que não age Ele tá com o estoque em falta, menino Que isso Tico o bracinho aí pra mim Que eu vou passar aqui no banheiro Tranquilo Mas tá com o braço cruzado, mano Ai, carai Porra Que isso, mano É do bravo Tem mercura ainda nesse aí, velho Eita É, rapaz Aí, tá vendo? Pariu, velho Já até passou Só pra ir, só pra ir Só pra ir Aê Dá uma aliviada Tá doido E na perna aí Consegue, hein? Na perna aí Tá ralado Rapaz Calma aí Foi na esquerda ou na direita? Foi nas duas Eu caí Nossa senhora Eita Eita Ai, carai Porra Isso aí não é daqui não Mas vocês tinham que comprar um novo E meu olho também E no meu olho O que vocês vão fazer? Então no olho eu acho que vou estar aplicando só uma pomadinha Deixa eu tirar o álcool Eita aí, que eu vou pegar uma pomadinha Tá aqui Pariu, mano? Você tá até com o metiolate Aquele é antigo, mano Olha como ficou meu olho Vou pegar uma pomadinha e passei Tranquilo Aí meu olho, pô Cala esse dedo no meu olho Calma, calma Porque você machucou aqui Muito perto da região Aí, maravilha Você vai ficar com essa pomadinha por umas 3 horas Sem tomar banho, tá? Eu já posso ficar sem tomar banho Então tá tranquilo Tá certo Ah, eu vou desculpar Que porra Uma mentalização errada aqui Aí Se você sentir dor de novo Vem aqui Que eu vou botar o senhor lá na maca Eu vou dar uma analisada melhor Correto, senhor Muito obrigado Tamo junto, rapaz Lá, meu Pô, vontade de dar uma bala naquele policial, véi Nossa, mano Tô calmo, tô calmo Eu acho que o servidor vai reiniciar, mano Vamos lá pro local, mano Vamos lá pro local que o cara marcou Aí, cheguei aqui na casa do cara Agora que ele chegou, mano O servidor reiniciou, né? Foda Tava aqui esperando já Pô, o cara pegou outra casa Ou essa aqui é a dele, mano Não sei, vamos ver E aí, mano? E aí Tô de boa Tranquilo Essa casa aqui é a nova ou é a sua? Não, não, mano Essa casa aqui é do cara lá do morro, tá ligado? Ah, sim A gente tava te esperando aqui Aí é o seguinte Ele tá vindo aí já O outro mano tá Parece que o avião dele tá descendo no aeroporto lá Tá de boa Tá de boa, tá de boa Vamos esperar ele aqui, mano Essa casa aqui é dele Ele tá querendo entrar no negócio, mano Não sei o que você acha, tá ligado? Ué, vamos ver Eu não sei quem é Quem é o cara Então, mano Eu conheci ele pelo vulgo só Fulano, mano Ele tá sempre com a blusa do Flamengo É, listrada e de máscara preta Se bem que a maioria anda assim, né, mano? É, então Mas acho que eu sei quem é Acho que eu tô ligado Ele tá sempre com a mesma roupa Os outros caras tá diferente Mas ele é sempre descrito Não, vou esperar ele chegar aí Ver o que ele pode fazer também, né? Ah, então Mas é aquele apartamento lá, já vendemos? Vendemos, vendemos Compramos em outro lugar Eu comprei inclusive um barraco lá no morro lá Ah, enfim, pô Consegui um barraco lá Pelo menos, tipo, fica a menos distância, né? Pra comprar e guardar, né? Não corre tanto risco Pode crer, pode crer Deixa eu ver uma parada Não, é, eu vim de moto, mas... Ah, pô Pode crer É a prefeitura da Evangona? É Esperar o cara chegar, né? Pô, inclusive do primeiro carregamento Lá tem que te passar a tua parte aqui, mano Vamos aquecer um pouquinho a mente desse policial, aí Vamos ver se eles vão saber Se é com eles aquela mensagem ali Tu manda no Twitter? É É, eles vão saber que é com eles Eu tô comprando a coxinha, mano É, então Aí cada um leva pro outro lado que quer, né? É, e do primeiro carregamento Eu vou te mandar a tua parte aqui Ah, você já conseguiu limpar os negócios? Já, ixi Aquele lá já foi, pô Caralho Tamo acabando o outro já, mano Que isso, velho Mas você que tá fazendo o negócio É outros caras? Não, nós tá mandando os caras aí, mano Tá, porra Eu só tenho aquele cara aqui ainda, mano Você já tem mais ainda? Foi, é, tem, mano Ó, foi aquilo lá pra você ter uma ideia Foi aquela 770 Sim E aí, lavamos, beleza Tá faltando só a tua parte O restante já paguei Entendi E já tamo em outro carregamento já, mano Pegamos mais 830, mano Deu 1 milhão e 200 Tá caralho, velho E aí já, já foi mais da metade, mano Tem, acho que 420 lá Acho que 410, alguma coisa assim Ah, então tá tranquilo Acho que tem alguém chegando aí Ah, é o mano aí Ah, acho que é o cara aí Que é o dono do local Ele que é o dono daqui? É, ele que é Ah, ele tá sempre de máscara, né, mano Nossa E aí, velho Ué, irmão, cadê o outro lá? Então, mano O avião dele tá descendo no aeroporto lá, mano Já vai ver Ixi, tá naquela fila É, ele teve um probleminha aí, mano Tá ligado O probleminha de sempre aí Então, tô comentando Bora subir ali, bota subir Vamos lá, vamos lá Então, viado, o carro é esse aqui, mano Ah, esse aí? Esse carro, não dá porra Só eu com aquela motão É, aquela motão também é porra, né, mano Fazer o que? Interfoninho aí, viu? Acho que chegou alguém aí Acho que não chegou aí Chegou não, ninguém sabe onde eu moro, velho Ué, mas eu vi uma motão aí passando Não, só passou Ninguém sabe onde eu moro, não Se ele bate Sabe não Daqui a pouco eu vou bater polícia aqui Deixa só sair o vídeo As casas é tudo a mesma coisa, mano Cê é louco Até que essa aqui, é Que maneirinha, mano Aí, chegou o que faltava aí, mano Vou tomar café não Não, que eu vou comprar quatro coxinhas ali com o cara Agora, daqui a pouco eu vou pegar Pô, mas café que tá faltando açúcar, né, velho Ah, ia, tem que reclamar, né O cara não sabe falar, fazer, mano E aí, qual é o negócio aí? Não, tem entregado aí Então, começa aí sua palavra aí Então, mano, é com ele que eu ando pegando as paradas lá no morro, né Desde o começo aí E aí, ele perguntou Tipo assim, porque a gente tá pegando grande quantidade, né E aí, ele ficou interessado no negócio aí Ele quer entrar, ó, participar, igual Mas como é que vai ser essa participação dele? Então, aí que tá Ele vai ter que, vai ter que agenciar os caras aí também Igual a gente tá fazendo, entendeu? É, isso aí seria uma boa, né Pra ele é mais fácil É, ele vai agenciar os caras Como ele já tá no morro lá Tem bastante movimento lá, entendeu? Entendi Ele ajuda agenciando os caras E aí, se ele quiser Pôr um pouco de grana aí também Pra aumentar a quantidade Vai ter investimento aqui Isso aí é um milhão do meu bolso Isso aí é bom, mano Mas é que tá O bom seria também pra agenciar os caras, né Os caras vai pro seu morro lá Uma das coisas Uma das coisas que eu acho mais importante Como ele já tem um movimento no morro Ele conseguiria guardar lá, né Pra gente, né É, aquele negócio de guardar que é foda, véi Então, é isso que é foda Eu tenho uma quantia lá que guardar, tá ligado? Só que eu tô em processo aí Pra tirar meu porte Aí eu não sei como é que vai ser isso aí É, não Tem que tá limpo Se for tirar o porte Tem que tá com a casa limpa Os caras tá revistando tudo Mas essa aqui tá limpa aqui Tá tranquilo Porque ele sai Uma dezinha aqui Lá eles não sabem de nada, tá ligado? É, se não tiver registro Foda se os caras puxaram, né Tem não, tem não Casa é nova lá É, então tá tranquilo, mano Foda que é Tem que ficar trocando de casa Pelo menos a cada uma semana aí, filho Isso Já é casa nova lá Tá parada, mano Porque senão os caras Vão cair em cima, mano A casa que eles vão vir aqui, tá ligado? Tô com duas mil guardadas lá Pra vender aí Você tá com o quê? Duas mil Caralho 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 Duas mil, velho Duas e cento e porra Caralho Se eu somar aqui Quanto que dá mais ou menos aqui? Porra, vai dar muito aí, mano Duas mil Dá uns quatro pau, não? Depois de mim Cinco pau por aí, tá ligado? Dá muito dinheiro, velho Essas duas mil aí, filho Então É você que tinha o contato dos caras lá? Que ela falou aí É isso aí, é isso aí Ah, ele falou que tem o contato dos caras lá Que roubou os negócios nossos lá na garagem É mesmo? Foi os caras mesmo que você tem o contato deles? Eita, ele falou Mas o que? É parceiro de você? Como é? É um amigo meu, tá ligado? Um é amigo O resto eu não conheço, não Ah, pode crer Tá ligado Aí é foda, mano Primeiramente tinha que recuperar o que eles pegaram, né, velho O que eles pegaram, sei lá Ah, pegaram o ar, pegaram a droga Pegaram o... É, basicamente esses dois Eu tenho uns chegado aí também Que eles fazem as fitas aí direto Os caras violentos, tá ligado? Só que assim Eu não sei se foi eles Não sei se são os mesmos, tá ligado? Como assim? É o que que você falou? Não, tô falando assim Eu conheço uns caras aí Que fazem o assalto violento na cidade, tá ligado? Os caras do crime Só que assim Eu não sei se foi eles, né, mano Porque no dia lá Teve uma merda lá Eu tomei um tiro aí Perdi um sangue, desmaiei, tá ligado? Então não deu nem pra ver quem que eram Não deu pra ouvir voz, nem nada Tem que ver isso aí, porra Talvez o cara tá debaixo do seu nariz aí Você não sabe, porra Então, mas tipo assim Os caras lá, mano É parceria Então assim É porque eu nem cheguei a trocar ideia com eles Mas se descobrir que foi eles Mano, eles devolvem os bagulho, tá ligado? Se eles saberem que era a gente Eu conheço um aqui, velho Não precisa nem ter crente, tá ligado? Se você tá falando isso Eu só queria pelo menos a minha arma O que eu tô falando é o seguinte Eu não sei se foi eles, né Tô cogitando Se for E a arma que eles roubaram de celular Tem que ver aquele cara, sabe? Tem que ver aquele cara, sabe? Tem que ver o que aguentou Se é parceiro daqueles outros É, tem que ver também, mano Entendi, entendi Vamos lá então, pô Tem que achar mais caro pra vender isso aí Pra ficar parado não, velho Dá uma procurada aí também, tá ligado? Então tá tudo fechado aí, então Tá, tá, tá Tá onde vocês tá guardando? Tem que resolver esse negócio desses caras aí, mano Tem que ver Não, eu vou ver esse negócio aí De boa, de boa Ah, tem que dar uma sala na garagem Pegar minha coxinha Que isso Comendei oito coxinhas pra comer, pô Que isso Ah, comendo eu vou comer tudo na mesma hora Ah, tem uns caras vendendo a coxinha aí Ah, eu vou tomar uma fome, mano Tô também Vai no piloto aí, pode vir Caralho, não tinha visto esse carro aí não, velho Que porra é essa, mano Pode ir, pô, pode ir no piloto aí Pega aí, pô, pega, pega, pega Vambora, mano Já fechei, já tem mais um cara já no negócio, velho Casinha que é da hora, né, mano É muito caro, pô É, pô Cinco milhão é caro, tem dinheiro, né, velho Não tem essa grana toda, não Ah, o pior é o cara que compra a casa por cinco milhão E não tem dinheiro pra comprar comida, né, meu Pô, no armário, isso que é foda Porra, aí é tenso Café ali tava sem açúcar, cara Ah, mas o cara é diabético É, pode ser, mano Vou voltar ali pra cidade ali, mano Vamos ver se a gente acha que o mano da coxinha, mano Ele tava aqui, velho Eita, porra, o negócio cai do nada, velho Ó, o cara do coxinha falou que tava aqui, mas não tá, mano Olha só quem tá ali, mano Olha só quem tá aqui, velho Se não é os caras Olha ali, mano É aquele cara que tá vendendo coxinha? Tchau, velho É, aí é igualidade, viu Você que tá vendendo coxinha? Sim, sim É coxinha em forma de jockey dog, tá bom? Quanto é que tá a coxinha? Tá 15 reais 15? Sim Que porra de coxinha é essa, velho? É uma coxinha de qualidade Já foi aprovada pros vários PM Caramba, só vende coxinha pra PM, porra? Não, vendi pros carinha agora, vendi pra ele aqui também Porra, 15 e cota tem que ser bom, hein, mano É um quilo? É, não, não Caramba É uma coxinha em forma de hot dog, por isso que é toncado Ah, porra, me dá um aí, então É, vai sair da moto, não pode comer a moto, senão vai sujar O que que é? Porra, dá aí, mano, comecei da moto Tô aqui, mentalizei eu comer dois Ei, ei, tudo bem, vamos sujar Ah, vou ali naquela mecânica agora pra pegar aquela fila, velho Deixa eu ver aqui se é bom, velho Não, aí é um hambúrguer Ah, você que me deu isso aqui, mano Sim Você me deu um hambúrguer É igual um cachorro quente, o negócio é um hambúrguer, velho, é isso? Não, é comer dois, comer dois Tem que comer dois Ah, não, dois não, eu não aguento não Só comer esse hambúrguer aqui, filho Ah, tá bom Quanto é esse hambúrguer aqui? Tá 10 anos Uma coxinha mais cara do que isso aqui? Sim, sim Mano, eu vou querer comer essa coxinha também, mano Calma aí, velho Vou só terminar de comer isso aqui Tá bom, hambúrguer aí? Tá, tá, já comi tudo, mano Qual que é? Cadê? Dá aí a outra aí Não É que eu tenho uma aqui Vai aí, vou lá fazer uma Faz lá, faz uma coxinha pra mim O cara vai pegar uma coxinha ali dentro ali, velho Ah, pá Bora aqui, tá Bora aqui, aqui Bora ver aqui, faz aqui Aqui, agora aqui Aí, foi Caraca, ela tá fazendo uma coxinha aonde, mano? Olha aqui, fiz uma pra mim ou tá pra você? Pega aí Olha aqui Passa aí Come, come a sua aí Eu quero ver primeiro, vai De um quilo? Eu não sei se é verdade, mano Ela levou quase tudo Ah, que amor Ah, gostoso? Rapaz, realmente essa coxinha aqui é boa, hein? Que massa Coxinha é gostosa, hein, mano? Não tem suco, não Só tem água E cerveja Água Água e cerveja Só tem água e cerveja, não dá água aí, velho Porque essa coxinha aqui já foi, velho Ah, é, valeu, mano É Se tem alguém querendo comprar aí também, vai vender aí Não, já vendi pra ele já Quero mais, quero mais É mais? Porra, você quer o quê? É boa, é boa Pode comer que é boa Tu quer o quê? Essa é a mesma moto que saiu até lá da garagem, mano Se não é que só trocou de rua, tem certeza Quanto que ficou o meu aí, mano? Tem que pagar Quarenta reais Quarenta conto, mano? Sim, quarenta conto, senhor Calma aí, é só pegar o dinheiro aqui, mano Peraí Eita, caralho O cara batendo, velho Vai comer dois Vou pegar o dinheiro do cara ali, mano Onde que tem caixa aqui, velho? Tá, peguei dinheiro ali Peguei milão Pra dar pra pagar o cara, mano Valeu, senhor Valeu Valeu Pela coxinha Ó Se eu te falar com carinha aqui agora Me pediu duas coxinhas Do refri E me deu quinhentos mil Que porra essa Quinhentos mil? É? Como é que é? Que porra essa Calma aí que eu vou abrir a minha baquinha ali agora É Que é esse cara que te deu quinhentos mil, não assento nada É É o trem bala Cuidado aí que É aquele negócio do funk, né O trem bala da colina, sei lá Ah, cuidado Pode ser dinheiro aí Pode ser dinheiro meio ruim, velho O policia vê esse dinheiro aí e você tá ferrado É, eu não sei Quinhentos mil, mano Ainda mais que você tá com esse boné da polícia aí ainda Cuidado, hein, velho É Você não viu o sinal do banco imobiliário não? Dinheiro, velho Ah, não Tá aqui no meu banco Caralho Caralho É muito dinheiro aí Quinhentos mil Esse moleque vai roubar ele, velho 50 reais Caralho Talvez a gente passar só quinhentos Passar quinhentos mil, mano Cuidado ele voltar pra pegar aí, velho Não, não, não Eu perguntei pra esse Em nome do errado Eu falo assim Não, é pra tu propor uma coisinha melhor Pra tu investir Ah, pode crer Ah, porra Deu bem então, mano Abri quatro barraquinhas dessa aí agora, velho Sim, é isso que eu tô prechando É o bom, velho A coxinha é boa A coxinha é boa É, a coxinha é boa Vou recomendar aí, mano Valeu, valeu Valeu, irmãozinho Boa noite Caralho, velho É uma coxinha, velho Eita porra Onde estão os moleques ali, velho Ixi, os moleques saíram agora Olha, um monte fora do carro, mano Ih, os caras saíram, velho Ixi, nem vou subir ali Os caras acabaram de sair Acho que eles foram na Colômbia Vou deixar quieto, velho Vou dar um corte, calma aí O cara que tá junto com a gente aí Que entrou no negócio, tá ligado? Sim É ele que tá lavando, tá ligado? No preço bom, ó Só que ele tá sem grana limpa no momento Ele tá tudo sujo Ele precisa ir lá lavar primeiro, mano Será que você conhece alguém Mais alguém lá do morro lá Que lava no preço bom, mano? Se você conhecendo ela, sobe lá, tá ligado? Aí já passa a parte já, mano Entendi Calma aí que a polícia tá ali e pode ouvir Cara, eu tenho que ir ver, mano Vou lá do morro então ver esse negócio Você quer subir lá, mano? Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá É a polícia ali falar com esse negócio aqui, mano Vamo lá Vamo lá, vamo lá Ih, pá, tem que ir lá, mano Tem que ir lá, vou lá no morro agora Vamo ver se vai ter alguém lá, né? Vai que eu tô amonto, mano? Vou, vou, vou Beleza, eu vou subir de carga Vamo lá, vamo lá Vamo ver se vai achar alguém lá, mano Vamo lá, vamo lá Pô, ele não falou a quantidade, né, mano? Ô, caraca, mano Oita porra Vamo embora lá, vamo embora lá, mano Eu acho que não vai ter ninguém lá, não, hein Acabei de vir de lá A gente viu aquele monte de carro saindo, tipo Aí, chegou um cara ali, tem um cara ali Não Ó, pode voar E aí, padrinho? E aí, tranquilo, família? E aí? Pode voar, mano, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? Qual que é braba pra hoje? Não, tá aí, você tá conseguindo limpar a grana aí, não? Tô sim, mano E aí, qual que é a quantidade que você tá querendo? Então, acho que tem um milhão e oitocentos lá, mano Pode mandar tudo que o pai lava, fi, tá ligado que aqui é um segundo banco E aí, oitocentos, obviamente, aqui tem tudo, cara Vamos buscar a Disney em casa lá, mano Pega a Malta aí pra mim pro Helly Quem tá me chamando, mano? Se quiser, se quiser aguardar aí, mano Eu trago aqui Firmeza, aguarda sim Ô, quem tá me chamando? Senão, tipo, cara Deve tá, numa cena da lastra, né? Fantasma Fantasma Ô, de quem que é essa X6 aqui, mano? É a capa do Batman Posso subir ali a rua e descer com ela, só pra fazer um testezinho? Caraca, meu sonho é comprar uma 10. Vai rolar até o desconto aí na arara. Aí, a gente não perguntou a quanto, mano. Quantos porcento tu tá cobrando aí? A 10, mano. Faço pra tu, fi. Fechou, fechou. Mas, calma aí. Quer subir lá, mano? Conhecer o barraco lá? Que, a sua casa? É. É aonde? Perto do campo? É, só que é do outro lado da avenida, mano. Ah, entendi, entendi. É, o cara vai voltar e ele vai ver ninguém aqui, pô. Depois a gente vê isso aí. Que boa. Vamos lá, então. Vocês vão lá? Quer que eu vá lá? Que que é que vocês querem que eu faça? Que sabe, mano. Se quiser guardar aí... Ué, eu posso... Se quiser conhecer o lugar lá, mano. O cara vai ficar esperando nós aí, rapidão. É, é bom. Vamos lá, então. Vamos lá. Porque eu vou conhecer o local e também dar ajuda pros caras, né, velho. Ô, Padre, dá um rolê aí, mano. Nós vai lá buscar e já volta aí. Porra, aí sim. Vou dar uma tocada aqui nela. O cara tá perdido aqui, mano. Acho que ele tá usando em vez de vender. Tem tantas casas que nem sabem que é mais. Putz. Cheguei aí, cheguei. Ah, tá aqui nessa casa? É, mano. O barraco é aqui, pô. Ah, caralho. Cuidado, porra. Tem que se esconder rápido aqui, porque a polícia passa tudo da hora aqui. Ah, aqui eles vão entrar não, pô. Sei lá, né, mano. Você vê ali as motes no canto. Caralho, você tá se escondendo aqui, né, mano. Mas é um belo local, mano. A vista tá boa aqui, hein. Se escondidinho, velho. Caralho. Melhor do que aquela porra lá onde eu moro, mano. Toda hora tem trocação, eu não posso subir. Deixa eu pegar o dinheiro embaixo do colchão aqui, mano. Deixa ele pegar o dinheiro lá, mano. Enquanto isso, eu dou uma olhada aqui de cima. Passou um cara ali. Não tem nenhuma polícia. Vou colocar essa cama d'água, hein. Cuidado aí, mano, que essas camas aí ficam enchendo d'água aí. Deixa eu ir primeiro, calma aí. Fica aí, fica aí. Deixa eu ir primeiro, calma. Esse cara tá cheio de dinheiro ali. Ah, aqui é um lugarzinho bom pra botar os negócios, hein, mano. Ah, que impossível os cara achar, velho. Deixa eu ir na frente, que se tiver polícia, eu dou uma arrancada pra ela vir atrás de mim. Não tem nenhuma polícia. A moto passou lá no fundo. Safe, safe. Ele chegou com segurança aqui, mano. Mano, é muita grana, hein, fi. Um milhão e oitocentos, velho. Caraca. Eita porra, que susto. Que isso, mano. Gostou? Super assobio. Aí, mano. Parabéns, hein, mano. Esse carro aí é o mais chave que eu já andei, velho. É bom mesmo esse carro? Boa. Pra caramba, mano. Oxi. Quer dar uma olhada? Vai lá, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quanto a ravela é? Achava que ele não corria, mano. Mas o bagulho ali, fácil, deu 300. Dá 360 na reta, velho. Que isso. Vou comprar um. Vai lá, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui pela favela. Nossa, mano. Ele pega... Ele demora um pouquinho, mas depois que ele pega... O bichinho é rápido, velho. Olha isso. Olha a velocidade dele. Ó. Ô, caralho. Quebra... Nossa, deve ser que o amortecedor é bom. Que isso. Vou lá. Nem volto. Vou nem dar azar à sorte, velho. Vou passar aqui. Bom, bom carro aí, mano. Bichinho é rápido, é bom para virar. Freia bem. Safe pra caralho. Gostei do carro, mano. Poderia comprar um, mas é caro pra caralho. É aí, patrão. Acertão. Valeu, tamo junto aí, velho. É isso. Qualquer coisa que precisar, ó. Tá ligado que é aqui, mano. Que você manda em tudo. É nóis, patrão. Ah, eu sei, mano. Desconto top aí. Valeu. É isso. Valeu aí, mano. Pela... Pela... Como que fala? Pela isso aí, mano. Pela isso aí. É isso aí, mano. É isso aí, é isso aí. Só vende, mano. Só vende, só vende porque... As vezes você esquece das paradas aí, mano. Ai, ai, cara. Caralho, cara. Tô doidão, velho. Parabéns pra gente. Irmãozinho da XJ. Fala aí, padrinho. Tranquilo? Ah, é tu que tava aqui, né? Toma o carro. É, só desse. Nossa, cara vai descer. Valeu, irmão. Temos junto. Valeu. Bora, caralho. Vai pra onde? Não, você quer encostar ali em cima ali, mano? Pode passar outra parte ali? Bora lá, bora lá. Lá na sua casa? É, pode ser. Vamos lá, vamos lá. Bora lá, bora lá. Eita, porra. Outro quebrou ali pra passar, mano. Beleza. Tá fazendo certo, hein. Mas esse cara não vai ganhar agora não, né, mano? O cara acabou de entrar, tio? É, tomar um só aqui, mano. Casinha boa aqui, mano. Tem visão de tudo a casa do cara, velho. Vamos fazer os cálculos aqui. Mas essa leva aqui vai dividir entre três, né? É, só os seis três aí. Pode crer, pode crer. Foda ficar dando bobeira aqui, mano. Passa a polícia aí, cê sabe como é que é. Não, os caras não entram aqui não, pô. Entrar não entra, mas eles ficam, tá ligado? Junta... Eles falam que é prova, tá ligado? Se a gente vê em cima de uma laje é prova, mano. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Cê já viu, né? É, foi o da Kalei que me pegou. Mano, vou falar real isso aqui. Daí vai ficar todo mundo rico aqui, viu, mano. Ó, já passou de volta. Daqui a pouco eles estão aqui já, mano. Cê sabe se não, vai. Entra não, entra não. Não, entrar não vai entrar não. Isso aqui diz, tem alguma coisa. Tem alguma coisa de errada aqui? Tem não. Na casa aqui tem, mano. Tá cheio de dão. Que? Nossa, cê tá errado, velho. Tá, lógico, né? Eu vou guardar onde? Tá aqui o bagulho. Não, então por isso que eu tô falando que a gente não pode dar mole aqui, pô. Essa casa não pode dar mole, não. Isso, é verdade, hein. Escondendo as casas. Os caras descobrem do jeito de outro, mano. Os caras são MacGyver, velho. Ah, eu sei, mas porra. Deu pra lucrar aí com aquelas que eu vendi lá. Mano, e nem acabou ainda aquelas lá, velho. Te mandei aí outro aí, mano. Caralho, mas lucrou, hein. Mano, essa é tua parte. Da primeira lá e dessa segunda leva. Tá, porra. A próxima parte vai lá dar o dobro disso aí, praticamente. Vai, mano. Aí é o seguinte, mano, que nem tipo, às vezes um tá trabalhando mais que o outro, mas não tem problema, mano. Que é uma família, tá ligado? Aí às vezes o outro tá trabalhando mais que eu sei, já era. É isso aí, mano. Um compensa o outro. Tá certo, certo. Eu vou te mandar a tua parte aqui. Beleza. Nossa, mano. 570 pau, velho. Que isso. Da primeira leva eu te mandei, mano? Não lembro. 150 lá. Mandei, né? Mandei, mandei. Demorou, mano. Vai todo mundo ficar rico aqui, velho. Vamos comprar essa cidade inteira, mano. Tá certo. Dá, mano. Fala aí. Fala lá no morro lá, mano. Qualquer policial que vocês conseguirem tombar eu dou 50 pau. No morro ali? 50 pau, é. Qualquer um. 50 por cabeça. Vai dar um monte ali e te trazer lá, então. Tira a foto. 50 por cabeça. Mas nós pegamos um ali hoje ali, trouxe as UTF campinhas e já era. Eles tão achando que essa porra aqui é bagunça pra eles, né? Os caras ficam andando com essa porra de cá. Pra lá e pra cá, correndo igual uns retardados por aí, mano. Tem que dar um jeitinho. É que aí é o seguinte. Eles ficam procurando jeito de nós meter bala pra eles querem vir a tropa toda, tá ligado? É, é assim. Os bandos de fracote, tá ligado? Eles são assim mesmo. Eles ficam forçando aí. Eles ficam passando pra lá e pra cá pra você dar um tiro. Isso. E quando não é o L da bop que tá aqui em cima. Tá, essa parada da bop que eu não entendi ainda, mano. Por que que essa porra tá aqui? Por que que essa bop tá aqui, mano? Então, mano. Vai entender. Não, hein. Entendi. Eu também não, mas tá de boa. Vamo lá, vai. Fica parado aqui em cima não que esses caras vêm essa porra aqui também. Caralho, mas aí. Eu passei ali na... Pé da garagem ali. Tem um cara vendendo a coxinha por 15 reais, mano. Caralho. Nunca comi uma coxinha tão cara. Mas tá quentinha, mano. Ah, tá quente, mano. Tá quente, mano. Tá caro. Que que vocês vão fazer aí agora? Vai fazer o que agora? Pô, mano. Não sei não, mano. Tá afim de fazer alguma coisa? Ah, cê que sabe, mano. Que aqui, ó. Tem que achar uns caras aí. Cê tem mais coisa aí, né? Tem que ser levado essa porra. Tem que achar uns caras aí, mano. Tem... Tem 420 parada aqui ainda. 420, né, mano? É, tá tudo embaixo da cama ali. É, tá tudo embaixo da cama ali. Vai tentar chamar aquele outro de novo, mano? Pá! Que foda é polícia essa hora. Os caras não vai querer. É, os caras não vai querer agora. Mas tá muito de polícia aí, velho. É, isso que é foda. Vai ser muito arriscado. A gente pode perder fácil aí. O problema, né? Nem o cara aceitar, mano. A gente tem que ter experiência também. A gente tem muita polícia. Nem passa os bagulhos. Então, é certeza que a gente vai aceitar. É, deixa que é. Deixa que é. Dá um tempinho aí nisso aí, tá. Achei desse parada pra cá. Achando que tá em Formula 1 ali, velho. Formula 1 é foda. Vou colar na garagem ali. Tô com uns carros pra vender ali, mano. Pode crer, mano. Que carro que você tá vendendo? Não, vamos colar lá, mano. Vou pegar eles lá. Vou colar na garagem pra eles lá. Dependendo, mano. Tô querendo comprar um carro... É que aquele carro que eu peguei, guys. Aquele carro lá, tá ligado, mano? Acho que eu vou vender ele, mano. Não gostei 100% daquele carro, não. Aquele Mustang, velho. Queria um carro mais modificável, tá ligado? Os bichos pais são... Um carrinho da Hot Wheels 4.0, velho. As paradas assim, velho. Ita, porra. O moleque bateu no carro da polícia. Puta que pariu. Caralho, a polícia ali, mano. Que que deu aí? Que o policial parou? Ah, ele bateu no meu carro, se fosse lá, mano. Eles tão batendo toda hora. Já bateu hoje em mim. Aí eles falam que é outra coisa, tá ligado? Eles tão acima. Nem vi que aconteceu. Falei, cara, mano. Tu bate no meu carro e não vê o que aconteceu, velho. Caralho. É foda, é foda, mano. Te dando papo? Que eles acham que é a Fórmula 1, essa porra? Ah, eles tão trabalhando tudo drogado, esses caras, mano. Deixa aqui, ó. É possível. Bora lá. Se não tiver dinheiro, bastante, mano. Esse cara aí vai sumir um pouquinho em pouquinho, mano. Só deixa juntar mais grana, né? Ó, já tem mais um carro lá embaixo que vai querem parar. Ó, PF. Tá parecendo exposição da polícia isso aqui, mano. Puta que pariu. O cara tem uma porra de um caminhão, mano. Caralho. Caralho, tá muito caminhão, tio. Tá vendo aí, padrinho. Caralho. Esse caminhão tá querendo quanto dele? Paguei 900, tô vendendo por 750. Caralho. Cabe muita coisa, tá ligado? Tá ligado, mas também, né? Puxa um pouco a atenção essa porra, né? Então. Caralho. Paninha aí. Esse jipinho aqui é top, hein, mano. Todo escuro, mas eu sou parado toda hora nessa porra. Garinha PF brota aqui e faz isso aqui. Restante de carro aqui. Aham. Agora esse carro é muito bom, velho. Esse carro quer mais pra terra, né? É. Esse carro ele corre pra caramba. Ah, olha que carro da porra, velho. Que delícia, mano. Quanto que é esse carro aqui? Esse aqui? Esse Focus aqui? É. 800 mil vai embora. Eita porra. O preço de fábrica, a pregadeira, tá afortunado, mano. Tá tudo no máximo. Caralho. Tá blindado isso aqui? Não, não. Esse aqui não. Tá com placa preta, né? É, não, mas disse que não tem mais isso aí, mano. Esse cara do ebay lá que tinha inventado esse negócio de placa preta aí. Nossa. Falou aí, tranquão. Esse cara que falou que já era isso aí, tá entendendo? Quem é tu? Mecânico, porra. Ah, pode crer, pode crer. Mordei de novo. Caralho, tu tá fazendo plástico aí, porra. É, porra. Tá fugindo de alguém, caralho? Quer que mudar? Porra, carro em massa, mano. Falta que é muito caro, velho. Esses carros aqui. Vamos lá. Não quero de maçã bagulha aí. Esse carrinho pequenininho também é top, velho. É, top. Nossa, esse bichinho é bom demais, mano. Sabe um carro leve pra pilotar? Esse aqui, mano. Nossa senhora, mano. Que carrinho bom, velho. Ele é ruim de freio, que eu já vi aqui, mano. Mas pra virar, é uma beleza. Caralhos. Velocidade rápida pro Fuggeron, ó. Ele é muito bom pra fazer curva, velho. Gostei desse aqui, hein. 800 conto, mano. 800 conto. Dá pra deixar esse carro aqui muito top, hein. 800 conto. Será que eu pego, velho? Tipo, eu vendo aquele outro que eu não tô usando. E pego esse daqui, mano. Porque esse aqui é massa. Que que é, mano? Não entendi. É que eu tô meio furada agora no meu bolso, tá ligado? Eu tô precisando de grana. Eita, velho. Esse cara cabaça assim mesmo, velho. Nasceu idiota. Vender essa moto aí, vende, Joe. Fala aí de novo, que que é? Vender essa moto aí, não. Vender essa moto aí? Não, não. Que que é que você falou? Ah, na moral, guardar meu carro. Quer comprar essa moto, não? Mano, eu já tenho uma dessa aí, tio. Que que você tá querendo ela aí? Quanto? Ah, velho. Ia fazer por 200, então. Aqui eu tô precisando de dinheiro, tá ligado? Porra, 200 é foda, né, mano? 200 não tem não, tio. É que agora aí a prefeitura colocou essa moto e o Golf lá nos importados. Não sei se você viu lá no e-mail. E aí essa daqui tá 300 e o Golf tá 400 agora. Entendi, mano. Mas eu já tenho essa daí, já, mano. Não dá nem pra comprar, tá ligado? Tô ligado. Mas se tem um negócio de dinheiro aí, porra. Agora dinheiro aí a gente pode conseguir de um jeito aí, porra. Tá precisando de dinheiro, caralho. É, eu tô precisando. Mas aí tem que fazer um negócio aí pra ganhar dinheiro, né, mano? Tô ligado. Tô ligado. Mas... Negócio. Tô ligado. Mas como é que funciona? Primeiramente, tem que saber se tu não é cana, né? Você tem a cara de policialzinho safado. Não, sou não. Pode confiar. A cabeça de coxinha do caralho, porra. Aparecendo um policial, né? Não, não, sou não. Eu tava ali agora no hospital. Não sei. Não sei? Como assim? Eu vou até tirar meu... Realmente não faz nenhum sentido o que eu falei. Exatamente. Parece que tu tá enrolando aí, mano. Tu deve ser policial, velho. Não, não, sou não. Mas como é que funciona aí? Eu quero fazer essas paradas aí de ganhar dinheiro aí. Ah, como é que funciona? Primeiro tem que saber se tu é cana ou não, mano. Não precisa dar ruim, tá ligado? Como é que eu posso te provar isso aí? É um esquema diferente, mano. Você pode me provar indo num policial e mandar ele tomar naquele lugar. Ah, mas aí eu vou ser preso também, né? Se ele te prender... Então, mas aí eu vou saber que é tu, mano. Que tu não é policia, mano. Eu posso te mostrar o que tem lá na minha casa, lá, pra você ver que eu não sou policial. Tem uns negócios lá que é meio errado. Tá, deixa eu ver o que tem na sua casa. Me fala alguma coisa de errado que você tem, mano. Tá ligado as garrafas de Coca-Cola, tá ligado? Tô ligado. Acabei de comprar umas lá no campinho, tá ligado? Que eu ia revender amanhã. Você foi lá agora? Agora não. Eu acabei de limpar um dinheirinho lá que eu tinha. Quatrocentos mil de dinheiro eu tinha. Pode crer. E aí eu comprei um carro. É, aí eu preciso de grana agora. Porque eu tô pobre. Pode crer. Vamos confirmar essa parada lá no campinho então, mano. Pode confirmar lá. Chega aí, segue aí. Vamos lá, mano. Beleza, beleza. Bora lá. Vamos ver se esse cara realmente foi no campinho agora, mano. Porque se ele foi, já tá confirmado que o cara não é policial, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos ver o que vai dar isso aqui, tio. Peraí, deixa eu colocar o capacete aqui. É, então. Caralho, precisa colar em mim não, porra. Bora, bora. Nossa, mal caralho. Os helicópteros aí. Mano, eu tô com uma ideia. Porque tá dando muito ruim, então ele ia fazer os negócios aí. Tem muito policial, velho. Eu tô com uma ideia. Ó, APF, APF. Tá movimentado aí, mano. Tem dois helicópteros aí, caralho. Vambora, vambora. Será que tá tendo merda aqui no campinho, mano? Tô indo pra lá. Hoje tem gol do Ibama. Ibama. Essa música é foda, mano. Caralho, passou por cima aqui o L, mano. Tá agitado, velho. E aí, mano, tranquilo? Tranquilo. Chega, vai falar com você ali, mano. Caralho, capo. Toma cuidado aí. Que que é? Que que tá dando? Toma cuidado com os helicópteros aí, ó. Da APF, tô tudo rodando aí, mano. Eu tô vendo, mas tem um L que não é de PF, não. Passou aqui por cima. Tô ligado, tô ligado. Cuidado aí. Cheguei. Eu tenho o número dele aqui. Por quem que cê falou, mano? Por quem que cê falou aqui? Eu tenho o número dele aqui. Eu só não sei o nome. Mas eu tenho o número aqui. Ô, esse moleque veio aqui agora falar com vocês aí, mano. Como que? Esse bicho aqui veio aqui. Eu vi aí com... Eu vi um maluco aí que ele fez aí 130 mil aí por cem. 130 mil por cem, mano? Deixa eu ver aqui. Vê aí, vê aí. Deixa que esse maluco veio aqui em cima mesmo. Pode ver. Quer ver? Eu vou chamar ele aqui no celular aqui. Fala teu nome aí. Teu passaporte aí. Meu passaporte? 3724. É, eu acho que é ele ali. 3724. 3724. Que teu nome? Ferdinando Costa. É, tá aqui sim, morador. Eita porra, esse tiro aí, mano. Eita. Vou vazar daqui, vazar daqui. Bora, bora, bora. Vou pegar minha moto e eu vou te seguir aí. Vai, vai, vai. Eita caralho, eu te lotei aqui, mano. Cê é louco? Já deu pra confirmar com o cara daqui, mano. Vazar ali do morro, mano. Tá dando ruim, velho. Cê é louco, velho. Eu vou ficar aqui na rua principal. Nossa, olha essa motinha, mano. Essa motinha aí. Eita, caraca. Que porra é aquela ali? O cara caiu sozinho, mano. Ah, eu achei que ele tinha tomado bala. Oxe, caiu sozinho, mano. Cuidado aí, velho. Viu aí, velho. Caralho, tá tomando rola sozinho. Ah, vou ter que conversar com esse moleque aqui, mano. Porra de sinal. Esses PM aí, mano. Esse aí tá dando ruim. É, então do nada aparece um ali nas nossas casas da multa. Exatamente, exatamente. Mas esses cara tem que sumir, tem que sumir esses cara aí todo dia, tá ligado? É. Tem que dar um jeito desses cara sumir, tá dando ruim aí. Bora, mano. Eu já tô com um plano, tá ligado? Só que eu precisei dos cara pra falar com eles. Aproveite só no próximo vídeo que vocês vão ver esse plano, mano. Vai dar certo? Eu acho que pode, mano. Mas vai ter muito chororô, tá ligado? Eu sei que vai ter chororô. Mas é o único jeito que eu tô vendo aí, mano. Tem que fazer esse monte de PM aí. Só confirmar se não tem nenhum policial por aqui por perto, mano. Se passou ninguém ali, ó. Então, chega aí. Caralho, é a mesma touca agora que eu vi, tá ligado? Não, até de boa, mano. Não pode usar a mesma touca não, caralho. Ah, não sei, vai que você não curte ficar tudo. Tá, primeiramente eu te revistar aí, mano. Não sei o que que você tem aí, tá ligado? Vira aí, mano. Só tem botadura só. Pega aí na bolsa. Bandagem, pode crer, mano. Você consegue me passar a sua identidade aí pra me ver, mano? Minha identidade? Consigo sim. Porque as letrinhas tão muito pequenas, eu não sei se você vai conseguir ler, mas se quiser que eu leia pra você, tá tranquilo. Fala aí. Qual que é a sua identidade? Então, tá escrito aqui 50 COM 711. De boa. O negócio é o seguinte, mano. Eu tô precisando de uns caras aí pra eu tá vendendo as paradas que a gente tem, tá ligado? As mercadorias. E aí, mano, eu quero saber se você tá querendo topar isso aí, tio. Dá pra tirar uma grana boa. Quanto mais vende, mais ganha, tá ligado? Sim, sim. Já vi que você não é PM. Não pode caguetar. Porque se der esse vacilo, a gente vai atrás, hein, mano. Tá ligado. Já teve um cara que fez isso aí, mano. O cara não soube voar não, tá ligado? O cara não sabe voar e já era. Caiu de cabeça no chão, mano. Tá ligado. Então, entrando nessa parada aí, tem que dar um papo, mano. Eu vou pegar seu número aqui então, faz seu número aí. Meu número? Ele é 322. Calma aí. Tá de boa. Qual que é o seu nome? É Ferdinando Costa. Tranquilo, mano. Tá tudo aí anotado na conversa aí. Sua identidade, suas paradas. É o seguinte, mano. Agora não dá que você tá cheio de PM aí, né, mãe? Então você vai rodar fácil. Sim, sim. O que eu faço, tá ligado? O que que você faz? Eu sempre, eu moro aqui, tá ligado? Em um apartamento ali. Tô ligado. Tem um quilo bom, tá ligado? Tem uma tonelada na casa lá. Ah, pode crer. E tipo assim, eu compro os bagulho. Quando eu tenho muita polícia assim, tá ligado? Eu não faço. Mas eu sempre acordo tipo umas 7, 6 horas da manhã e trabalho, tá ligado? Que não tem ninguém. Tem tipo umas 7 pessoas acordadas na cidade. E sempre dá bom, tá ligado? Entendi. Um bando de vagabundo. Só acorda tarde, né? Exatamente. Pode crer, pode crer, mano. Mas é que tá, mano. Tenta dar uma pintada nesse cabelo assim aí, mano. Que você tá parecendo um coxinha, tá ligado? Um coxinha, tá ligado? É, tá parecendo um monte de coxinha, senão os cara vê e depois acha ruim, mano. Eu tenho umas roupas lá também que já é desbaratinha, tá ligado? Essa roupa aqui é só pros coxas não incomodar, tá ligado? Achar que eu sou... Tô ligado, tô ligado. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com os caras agora. E aí eu vou falar tudo que a gente já conversou aqui e vou te dar um toque no celular, mano. Você vai tá por aí sempre, né, mano? Sim, sim. Bom, tá de boa então. Tá de boa então. Vou dar um toque no seu celular, qualquer coisa. Eu acho que se eu não tiver aqui na... Vou dar um toque no meu amigo ali, uma boa. Pode crer, pode crer. Tem que ser uma que corre, mano. Sim, sim. Acho que eu vou pegar uma xijota, tá ligado? Vou pedir pra... E esse amigo seu aí? É confiável? Véi, ele não é muito confiável. Ah, então deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Ele é boca aberta, tá ligado? Ah, então deixa quieto. Esse cara aí é mó rápido. Só que ele dá uns bagulho, tá ligado? Ele dá o que? Ah, ele dá dinheiro, pô. Aí eu vou pegar dinheiro pra pegar uma moto. Entendi. Então deixa quieto. Nem fala dessa parada aí, não. Suave, suave. Só vou falar da motinha, meu irmão. De boa, de boa. Vai continuar um toque aí, mano. Se o cara aceitar. Beleza. E amigo assim, mano. Não sei se esse cara vai virar não. Amigo de boca aberta. Daqui a pouco ele fala pro amigo. Aí o amigo começa a fazer merda aí. Os esquemas. Acho que isso aí já era, hein, mano. Metemos o papo pra toa com esse cabaço. Mas ainda bem que eu perguntei do amigo, velho. Que eu acho que pode dar ruim, velho. Mano, tá mudando muita treta lá na favela agora, velho. O que eu te falo, mano? Quando tem essas paradas aí fica ruim pra fazer as coisas. Olha as polícia passando. E eles falam que anda devagar. O carro não corre nada. O carro não encostou no chão, mano. Eu te juro que o carro não encostou no chão ali naquela lombada, velho. Ele voou com o carro, mano. É por isso que eu tô falando pra vocês, mano. Pode ter um esquema aí que eles vão chorar. Vai chorar? Vai chorar, né? É o papel deles. Mas vai ter que aguentar, mano. E aqui não tem essa, não. Então é isso aí. Espero que você gostar do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E espera até amanhã, mano. Talvez amanhã a gente já vão ver o esquema que a gente vai armar, mano. Foda que esses coxas eles veem o vídeo, né, mano. Mas vamos ver se a gente consegue botar em prática um plano antes desse vídeo sair, tá ligado? Pra poder fazer os negócios. Aí eles andam assim, ó. Aí eles encostam e metem a desculpa em alguma coisa, tá ligado? Então, valeu, falou e fui, mano. Antes de terminar, deixa eu mandar um salve aqui para o imbecil. Tioz, Michael Samper, Lucas Baches, VCT Binda, Pedro Bisotto Santos Ander, Danielos, Pedro de Menor, Nox Costas, Jean Carlos, Fafazão e Lucas Schweder. Esses aí são os novos membros do canal aí, mano. Que viraram novos membros. Não tenho o que falar, mano. Agora deixa eu ir lá nos 20 primeiros comentários que é de dois vídeos. Acho que eu pulei dois, mano, se não me engano. Bad Sports, Yuri Jefferson, Jogue BR, Ari XFF. Mano, esse cara deve ser um ninja dos comentários, que eu já falei esse nome umas 50 vezes, velho. Marcelo Meideiros, Ian Souza, Henrique Feliciano, WKSS, WKSS, Lohan, Lucas Gamer, André Cossin, João Vitor, Alex Matos, Gustavo Alexandre, Tenente FF, Glauber Gabriel, Pablo Facu, Alan Correia, Guilherme Rosa e Elton Lima. Esses aí são os 20 primeiros comentários, cada 10 vídeos, cada vídeo tem 10 comentários que a gente vê. Você entendeu? Eu não entendi também não. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou, até o próximo vídeo e fui, mano. Tchau, tchau.